Combate! Atento que ele vai puxar! Combate! Aparte! É correto! Parou? Ra, surha! Faça a pegada nessa boja para fora Atenção aos atletas da categoria de 30 absoluto, a extremação. Atenção aos atletas da categoria de 60 absoluto, a extremação. 1. Defensar a criação. Não deixa ele ser aguentado, é isso aí, é isso aí, atua, atua. É isso aí, atua, 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 atua. Vamos embora, vamos embora. Com vantagem pra ele, vamos embora. Com vantagem pra ele. Agora tá? Vem, anda, atua. Vai, 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 manda comer, manda comer, manda comer. Agora, não deixa fechar. Vamos lá. Aí, excelente, excelente. Vai para as costas. Vai, vai, vai. Excelente, meu filho. Alô? Vamos lá. Combate. Atenção aí, o maquetinho dele. Parou? Combate. Combate. 5 e meio. 5 e meio. Excelente. É isso. Vai para baixo. Aí, aí, meu filho. Vai para baixo. Vai para baixo. Vamos lá, vamos lá. De pé de novo. De pé de novo. É isso? Mais costas. De novo. De novo. Excelente, meu filho. Combate. 6 e meio. Marou? 6 e meio. Vai. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Bate! Isso aí, não deixa pra ser pegada mais não Gira com ele, gira com ele Isso aí, gira com ele Vai querer entrar de novo, calma Agora vamos passar, meu filho Isso aí, isso aí, isso aí Atua, atua, meter o gancho aí, meu filho Trabalhar o gancho Atenção, atenta, machos do Amaral Barro Igual o Vinhelso E atenta, Marinho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Como que vamos? Combate! De olho, de olho na dele, vai que ele vem na dele Vambora 4 Ele tirou o campo Ele tirou o campo Ele tirou o campo Ele tirou o campo Ele deu uma fantástase Vai! Um gol! Um gol! Um gol! Já estava na área de segurança, hein? Já estava na área de segurança. Embate! Vambora, está perdendo. Está perdendo. Vambora! Tem cinco minutos, tem a metade agora. Tem a metade agora. Vambora! Sacode! Sacode! Está perdendo! Vambora! Isso! Dois! Vambora! Vambora! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Vambora! 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 Atenção para uma chamada para o Maracleta Henrique Pimentel Cardoso da equipe Nova União. Vambora! 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 Écilico! Vambora! Vambora! Bora! Vambora! Vambora! Aeee! Agora meu filho! Agora TEMO JOGO! Agora TEMO JOGO! Vambora! Vam! É isso aí, é isso aí, tem que pegar, vambora, tem que pegar, vambora Leg lock, leg lock, bora Luta começa agora meu filho, a luta começa agora meu filho Gira com ele, gira com ele, bora, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Errado que é, passado que ele mata 2,45 Vambora Gira com ele Chama ele pra dentro, vai na rua Faltam 2,26 Vamos passar, falta 2,26 Bora meu filho, tomou 2 Bora meu filho, tá perdendo Tá perdendo, 2 pontos, vambora 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 2 minutos, falta Mais final Vambora 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 Repõe, repõe e não para, não para porra, não para da vida porra, da vida, não para, vira, não para meu filho, não se entrega porra, não se entrega, vamos embora, porra, para, vamos lá, vamos lá, de frente, de frente, de frente, não se entrega porra Obrigado! Obrigado!